Essa camisa significa muito pra mim. A camisa da conquista da América. A camisa do título de 1999. Foi com ela que eu me tornei o marco. Conhecido pelo palmeirense e chamado de santo. Dá pra dizer tranquilamente que essa camisa mudou a minha vida. E ajudou a mudar a história do Palmeiras e de milhões de palmeirenses. E agora... Ela vai entrar em campo de novo. Ela vai entrar em campo de novo.